Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Nesta semana, o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o Governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, estiveram juntos para uma visita ao Hospital da Criança de Brasília, que é referência em atendimento a crianças e adolescentes em quase todas as especialidades pediátricas. Quem acompanhou tudo isso de perto foi o repórter Luiz Felipe Leite. O Hospital da Criança de Brasília é especializado em atendimento pediátrico. A unidade, que é referência na capital do país, recebeu a visita do Ministro da Saúde e do Governador do Distrito Federal, que aproveitaram para conhecer o projeto de expansão da unidade. Esse bloco 2 do Hospital da Criança é um sonho que está se tornando realidade. Quando ele estiver pronto, serão 204 novos leitos de pediatria, sendo 40 leitos de UTI pediátrica, que vai dar conta de praticamente toda a demanda de alta e média complexidade do Distrito Federal. Nós queremos ampliar o atendimento no Distrito Federal, mesclando diversos modelos e garantindo à população um atendimento melhor à sua saúde. É um modelo que tem feito sucesso em todo o Brasil. É um modelo onde a sociedade organizada, através de entidades filantrópicas ou de associações, se une ao SUS, que financia parte dos serviços, e com isso conseguem prestar serviços de qualidade e de excelência. São muitos hospitais de excelência como esse, que atendem em todo o Brasil e é a parceria com a iniciativa privada que faz com que os governos possam oferecer o serviço com esta qualidade que está estabelecida. Este ano, o Ministério da Saúde liberou quase 260 milhões de reais para o custeio de serviços do Hospital da Criança. Assim como foi feito aqui, o Ministério vai liberar 960 milhões de reais para o funcionamento de quase 2 mil serviços em todo o Brasil. A liberação desses recursos é resultado da economia de quase 2 bilhões de reais feita nos 200 primeiros dias da atual gestão do Ministério da Saúde. Inaugurado em 2011, o Hospital da Criança José Alencar oferece quase todos os serviços pediátricos, incluindo cirurgias. E o atendimento é feito 100% pelo SUS. Ampliar a assistência em saúde sempre será prioridade para o Ministério da Saúde. Entre as iniciativas está a readequação das UPAs. As unidades que hoje estão estruturadas, mas ainda não atendem a população, vão passar a funcionar. Os detalhes você acompanha com a Gabi Copco. Novas regras que flexibilizam as formas de custeio das unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, foram anunciadas pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros. A partir de agora, os gestores poderão ajustar a oferta de profissionais médicos à necessidade de atendimento local com mais facilidade. A expectativa do Ministério da Saúde é que cerca de 340 unidades comecem a funcionar nos próximos meses. Nós estamos flexibilizando a regra de custeio das UPAs, ou seja, quantos profissionais precisam ter em cada uma das UPAs, porque temos 165 UPAs prontas, sem funcionamento, porque o gestor local não tem capacidade de dar a sua contrapartida de custeio. Todas as UPAs são financiadas por União, Estados e Municípios, e nós acordamos, na Comissão Tripartite, com Estados e Municípios, de que a melhor solução era flexibilizar o custeio para que as UPAs passem a funcionar e estar disponíveis para a população. Além das 165 UPAs prontas, 275 unidades estarão disponíveis nos próximos meses. Atualmente, existem 520 UPAs funcionando em todo o país, que levam atendimento a 104 milhões de brasileiros. Com as mudanças, serão 960 UPAs disponíveis para a população. No novo modelo de gestão, também está disponível o compartilhamento e uso de equipamentos de apoio e diagnóstico da rede de saúde local. Eventualmente, ele não terá o equipamento na UPA, mas ele tem em outra unidade e faz o compartilhamento daquele raio-x, por exemplo, que não está na UPA, está em outra unidade. Para a gente poder evitar a duplicação de serviços e de custos, na medida em que todos sabem, vivemos uma crise fiscal e nós temos que adaptar a nova regra. Ainda estão disponíveis na portaria novas rotinas de monitoramento do Ministério da Saúde, que vai verificar a implantação de itens relativos à qualidade de assistência à saúde, à gestão das unidades e aos quantitativos mínimos mensais de produção assistencial. Os valores dos repasses aos estados e municípios também serão adequados à nova realidade das UPAs. Saiba mais sobre a readequação das UPAs no portal do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto